Se você prefere que sua filha entre na Ufba do que no reino de Deus, ela vai entrar. Sua palavra tem poder sobre seu filho, não é isso ou não? Eu quero que minha filha entre em Harvard. Você pode entrar em Harvard, mas talvez isso custe a entrada dela no reino de Deus, não é isso? Talvez isso custe a continuação da sua raça nesse mundo nos próximos mil anos. Porque a maioria dessas moleques vão estudar, ganhar dinheiro. A mulher bota como prioridade da vida dela ganhar dinheiro e estudar. Ela vai ter um monte de filho, vai ser a chance maior que ela consiga ou não ter filho. Hoje em dia, a maioria das moleques, quanto maior a renda da mulher, quanto maior o nível educacional da mulher, menor a chance. Menos filho tem, menor a chance de ter um casamento estruturado, não é isso? Boa noite, boa noite, família. Mais um Alfa 11 Cast no ar aí. Hoje um convidado que já esteve aqui, só que foi online, mas está na casa de novo. Episódio quanto já, vai? 25º episódio. Já começou com QR Code na tela? É diferente do QR Code hoje, não é? Esse QR Code é de quê? É, é... Bitcoin, hein? Entendi. Família, boa noite. Agradecer a audiência de vocês. Estou um pouquinho gripado, mas hoje, como é Renato aqui, eu falei, não, não vou botar testado médico, não. Vou ter que ir, né? E hoje a gente tem a honra de estar com o Renato aqui. Renato que já esteve aqui, como o Matos falou. Antes de mais nada, estamos ao vivo na Nova FM 105.7, também no YouTube. Agradecer a presença de vocês para mais um episódio daquele jeito. Renato está aqui hoje, já esteve uma vez aqui com a gente, mas como sempre, quem está assistindo pela primeira vez, a gente vai pedir a Renato para contar a história dele, né? O que foi que fez Renato ter essa visibilidade na internet, né? Meu irmão, antes de mais nada, obrigado pelo... Minha honra. Pelo convite. Bem-vindo, meu irmão. Hoje é seis horas de podcast aqui, você sabe, né? Gervásio me enganou, viu? Gervásio me enganou. Gervásio disse que a porra era sete da noite, não é isso? Que era sete da noite. E eu falei, Gervásio, eu tenho a Cal 21 horas aí. Eu estava querendo antecipar para 18, por causa do jogo do Bahia, mas eu falei que a paz de Renato... Aqui na Bahia, pô, desmoraliza o negócio, não mesmo vai disputar com o Bavi, porra? Não tem como, né? Hein? Mas já tem um bocado de gente dizendo assim que assim que sair do estádio, já vai para o YouTube para poder ver você. Se vocês me mandarem um link aqui, eu boto na rede social, vai bombar. Já tem quantas pessoas assistindo aí? Pronto. 114 começou agora. Me mande um link aqui que eu vou botar na rede social. Galera, quem quiser fazer perguntas, tem valor fixo. Esse é o invoice de valor físico ou é qualquer dinheiro como é? Inclusive, eu quero ensinar até meus clientes a terem wallet para a gente colocar o sorteio pela wallet para comprar... Esse QR Code aí é de qualquer valor ou eu tenho um invoice de valor fixo aí? Então é igual a rede Bitcoin, né? Se pagar mais, tem mais chance de responder a pergunta aí. Manda o ninguém agora aí. Família, a gente vai pedir a Renato para começar contando a história dele, né? Saber como foi que o Renato ganhou essa notoriedade. Renato, que para mim, na minha opinião, é um cara que tem uma inteligência fora do normal, uma visão fora do normal, polêmico para alguns, mas é um cara sem mimimi, sem hipocrisia e ele vai contar um pouco da história. Renatão, como é que começou? O que é que fez você ter essa visibilidade na rede social, no YouTube, né? É. Há dois, três anos atrás eu não tinha dois mil seguidores nas redes sociais. É, alguns anos atrás eu escrevi um livro com o meu co-autor que mora aqui em Salvador, inclusive, Alan Schramm. A gente colocou o livro, tem ditado, tem ditado na internet, quem quiser ouvir de graça tem lá Bitcoin Headpill. e naquela época a maioria das pessoas não estavam preparadas para ouvir o que a gente tinha a dizer, né? A gente fazia uma série de previsões e tal e que a salvação é individual. A grande lição do livro é que a salvação é individual, o estado social está comprometido, o Elfé vai morrer, nós não vamos aposentar, nenhum de nós vai receber nenhum valor relevante de aposentadoria, vai ter mais velho do que gente produtiva quando a gente chegar na hora de aposentar e as instituições vão mudar muito nos próximos anos e quem não quiser estar do lado perdedor disso tem que aprender não apenas comprar Bitcoin, porque a maioria das pessoas que compraram Bitcoin perderam. Comprar Bitcoin e estudar Bitcoin. As famílias, as pessoas, as empresas que ignoraram a internet foram obliteradas financeiramente, as pessoas, as famílias e as empresas que ignoraram a energia elétrica foram destruídas financeiramente há 100 anos atrás e a tendência é que aconteça a mesma coisa agora. Se sua família, sua empresa, seu país ignorar ou se negar a aceitar o Bitcoin vai ser destruído financeiramente, a mensagem do livro é essa. Inicialmente o livro não tinha uma recepção muito boa, inclusive porque muita gente acreditava que existia saída, existia salvação pelos meios políticos, mas no livro a gente repetia as lições do Hayek, porque os piores sistematicamente ganham as eleições e a lição que tem na Bíblia. Eles elegeram o pessoal na hora de votar escolheu Jesus e eixo Jesus, o Messias, o Barrabás, o ladrão assassino e eles continuam votando nos ladrões. Não estou chamando como é tchaca de ladrão. Não estou chamando tchaca de ladrão, mas a galera continua votando em sua maioria de ladrões assassinos, não é isso? Tchaca é só assassino. Não sei. Eu marquei a pilar esse mês, será que ele vai me dar uns tapas? Mas ele não ganhou ainda, não é isso ou não? Então ele ainda não entrou nesse... Ainda não entrou. Mas é polícia, é polícia como a gente. Não, mas legítima defesa não é assassino. Então não, nós somos neutralizadores. Como diz meu comandante, nós somos neutralizadores. É isso. A live vai cair. A live vai cair, não é isso? Renato, sua formação, meu irmão, acadêmica. Eu estudei no ISBA, que era uma escola que tinha em Ondina, não existe mais, não tem mais criança naquela região. Todas as escolas que eu estudei acabaram. Eu estudei em seis escolas, todas fecharam. A minha geração é mais numerosa. Tem mais gente com uma idade do que qualquer outra escola de idade. Tem mais gente que nasceu entre 78 e 82 do que em qualquer outro grupo de quatro anos. a minha geração foi a pior que pegou a escola lotada, pegou o vestibular que não tinha universidade, pós-graduação, tudo, para os concursos, todo mundo está indo fazer concursos ao mesmo tempo. Passei na Federal, fiz direito na Federal, formei por extraordinário aproveitamento. Fiz engenharia na Uneb, fui o primeiro do Brasil na Enad. Fiz pós-graduação também, pós-graduação, especialização empresarial. Fiz mestrado em privado e econômico na UFBA também, como é que chama? Com louvor máximo. Fiz doutorado em Finanças na Mackenzie, fiz depósito de tese e tal, mas os caras disseram que não valeu, que eu não fui aluno lá, nunca pisei lá, não é isso? Fiz mais crédito do que o necessário, fiz qualificação, fiz tudo, e os caras disseram que eu não fui aluno lá. E fiz carreira acadêmica na Europa. Estudei na Holanda, na Itália, na Alemanha, conheci Nobel e Chicago. Fiz uma carreira acadêmica e estudei o suficiente para ver que hoje a educação real é oposta à instituição formal. Hoje em dia, tudo que eu aprendi, você aprende com curso grátis. Tem curso grátis no Coursera com o ganhador de Nobel sobre finanças, sobre qualquer coisa. Tem ganhador de Nobel, os grandes professores, pessoas... O cara mais inteligente do Brasil, Rindemung e Melão, que tem um QI maior do que o Dias, tem salvo engano. O cara responde e-mail, bicho. Se você pedir, olha, eu estou com um problema aqui, e responde e tal. Hoje em dia, com a internet, você acessa a conhecimentos que era inimaginável antes. É obsoleto esse esquema de universidade dentro da academia, especialmente porque ela, pelo fato de ela ser controlada por governo, ela é castrada. O político tem interesse que o filho da... o cidadão que vai fazer universidade pública que não é o filho dele. Seja como, rico, independente, inteligente ou pobre, burro e submisso? Filho de Bruno Reis que está na escola pública? Tá? Quem é o prefeito aqui dessa cidade? Laura. Aqui é Moema Gramacho. Os filhos de Moema estão na escola municipal aqui de Lauro? Não, porque na escola municipal agora tem o negócio da aprovação em massa, o professor agora ainda é obrigado a aprovar. Tem aprovação em massa, tem sexo, tem droga, eles querem isso para o seu filho, não para ele, não é isso ou não? Tem tudo que não presta lá, né? É isso aí. Por mim, acabava tudo isso aí. Se vocês quiserem dar uma olhada no Substec lá, bote aí, Renato, Substec do 38ão. Tem textos, inclusive, explicando como é que vai ser a educação no futuro na minha visão. Inclusive, a renda mínima universal, se você desse o salário mínimo para todo mundo que renunciasse a SUS, a direitos sociais e políticos, o cara não puder abrir a boca para falar de política, não votar, e não pisar mais no SUS na escola pública, um salário mínimo por cabeça, o cara ia preferir isso ou merda de SUS e merda de escola pública fodida. Eles me dê meu dinheiro, eu pago a escola de meu filho, eu vou escolher a escola ou o médico de meu filho, eu vou escolher a educação de meu filho, não é isso que as pessoas iam preferir? Acabava essa palhaçada toda aí em dois anos mesmo. Salário mínimo por mês, a galera preferia o dinheiro ou a porcaria? Acabava o negócio de escola pública, acabava o hospital público mesmo, rapidinho, né? Hein? Em relação à educação, você acha o quê? Ia ter eleição de presidente decidida com 200 mil votos. A eleição aqui em Lauro ia ser decidida com, como é que chama? Com mil votos, não é isso? Quantas pessoas iam aceitar? Não, agora o ideal era fazer isso e servidor público parar de votar, né? Então qualquer um que recebesse qualquer dia do Estado não votar. Não fala isso não. O quê? Mas é isso, pô. O servidor público, você já não tem poder estatal na sua mão? Um juiz, um promotor, um policial, ele é o cara que sustenta o Estado ou recebe do Estado? Ele recebe do Estado, não é isso? Numa casa, quem manda ali é quem paga ou quem recebe? Primeiro que você já tem o poder das honras, o policial já exerce o poder estatal pra caralho ou não? Hein? O juiz não recebe, não exerce o poder estatal? O ministro... O juiz sem polícia não. Você não exerce o poder estatal? Você não tem prerrogativas? Você entra onde você quiser, não é isso? Tem prerrogativa de entrar onde você quiser ou não? O local público, o sujeito tem a fiscalização, você anda com arma, não é isso? Você tem fé pública, fé pública, bicho. No papel. No papel. O quê? Porque na prática... Você não entra no buzul de graça? Gente... O cara nem é policial, tem gente... Outro dia o cara não prestou continência pro comandante lá na Avenida 7 com a mão esquerda? O cara não prestou continência com a mão esquerda? O cara comprou, ele andava seis anos de graça no buzul com a farda, não teve isso ou não? Teve isso aqui em Salvador? Não teve. Na hora que o cara prestou continência com a mão esquerda, o cara... Opa, que porra é essa? Volte aí. Volte aí, não é isso ou não? Teve isso ou não teve? Na porta do comando aqui, não é isso ou não? O quê? Teve isso ou não teve? O cara vai me acar porque você anda com roupa de polícia. Não, rapaz, eu não pago ônibus há sete anos, não é isso? Mas o perito também tem poder, também tem fé pública. O perito também é polícia, né? Rapaz, a fé pública do perito é um negócio que é difícil. Foi o que eu perguntei da outra vez. Se o DNA é positivo, sua mulher e sua mãe vão acreditar em você que você não foi estuprador? Minha mãe vai. DNA positivo. DNA positivo. Minha mãe vai. Rapaz, a fé pública lá do nosso trabalho normalmente é considerada mais alta do que a fé pública do juiz. É mais fácil você achar que o juiz fizer perseguição política não sei o quê do que dizer que o DNA deu errado. O cara fraudou. Ah, não é cocaína, não. Era leite em pó mas deu positivo no exame lá, não é isso? Aí manda o exame definitivo. Deu positivo de novo, não é isso ou não? Por outra metodologia outro cara vai dizer que não é cocaína. Até você vai acreditar. O quê? Até você vai acreditar. Que era, não é isso? Se eu trouxe leite em pó alguém modificou porque a porra que foi pra lá era cocaína, não é isso ou não? Você não vai achar que o cara que tá operando no equipamento não é isso ou não? Com certeza. Hein? Com certeza. Redpill, Renato. Qual é o significado? É. É uma metáfora, né? Com a Matrix. O redpill é uma analogia pra dizer que as coisas não são como nos ensinaram, né? Isso aí que entrou na polícia em seis meses toma logo a redpill, né? Toma logo a lição de que se você achar que a legalidade estrita funciona, que isso é um estado de direito e não de exceção você vai se dar muito mal, não é isso ou não? Com certeza. A aplicação, a grande redpill pro Brasil a redpill que normalmente é utilizada essa expressão é romântica, né? Se você der tudo a mulher que ela pede ela vai perder o respeito por você, não é isso? É. Eu tô com a minha aqui do lado e fico meio com medo de dizer que eu faço tudo que ela pede. Pois é, velho. Eu sou o pau mandado. Você vai se quiser na internet que são cheat-testes. O homem normalmente avalia a mulher pelo valor que ela tinha quando ele considerou ela como mulher pela primeira vez. Você pega a mulher e ela começa a desvalorizar mas na sua cabeça era aquela mulher ali. A mulher reavalia todo o homem todos os dias. Chama cheat-test. Se na primeira fraqueza do cara ela achar que o cara não é mais homem ela perde a admiração e acabou, velho. Ideadura. Não é isso? O quê? É uma cheat-test, pesquisa isso na psicologia. A mulher fica reavaliando o cara se o cara ainda é homem. Eu acho que eu lembro. Essas provocaçõezinhas, essas discussões, isso aí é tudo cheat-test. A mulher ser inconsciente é da natureza da mulher. A natureza é... Mais de 80% dos homens não tiveram descendentes e mais de 80% das mulheres tiveram descendentes. Quando eu falei lá no Vilela que... Isso é parte que ele não me interrompeu, não deixou eu falar. Quando eu falei lá no Vilela que... Mulher vive no fácil. A comprovação disso está no gene pool da humanidade, na diversidade de alogrupos Y e de genética mitocondrial. Mais de 80% das mulheres que viveram nesse planeta reproduziram. Mais de 80% dos homens nesse planeta não reproduziram. A estratégia vencedora para o homem no ambiente que a maioria se fode é não ser como a maioria. Tentar se destacar assume risco, não é isso? E se a maioria das mulheres reproduz e a estratégia vencedora para a mulher é fazer o que a maioria faz, não assume risco, não é isso? A mulher que assume risco vai lá se prostituir, não sei o quê. Tem uma outra como o Xuxa que sobe, não é isso? O Guadirão Galisteu e tal, não é isso? Que bomba aí, não é isso? Como é... Como não tem umas que começam a sair com os caras e tal, não sei o quê? Que bomba aí? Fazer filme pornô e fica famosa e bomba. Como é o nome da outra lá? É isso, mas... Bruna Sufistinha. Bruna Sufistinha e tal. É isso, mas... Como é que chama? Mas você concorda também que dentro da ciência... Da ciência não. Toda regra tem sua exceção. Sim, é isso. Eu, por exemplo, fui criado por uma mulher que é uma mulher de fibra que tem mais valor que muito. Não, toda regra tem exceção. Elize Matsunaga se armou, não é isso? Vem cá, Xuxa, esse pessoal que assumiu risco aí fez filme quase pornô, né? Só pornô soft. Não se armou na vida? Hein? Tá bem. Assumiram altos... Agora que tá. Essas mulheres todas que assumiram altos riscos, a maioria se dá bem ou se dá mal? É. Uma coisa que eu tenho que concordar com você, eu falei isso com minha esposa. Eu falei assim, se eu fosse um cara que você não visse em mim no futuro, você não... A mulher olhar pra um cara hoje assim, vê que o cara é frustrado financeiramente... Esse Felipe G. Martins, esse cara que era... Quantos meses você acha que essa mulher vai ficar com esse cara? Não sei. O cara preso, sem perspectiva, os caras que eram da base lá do 8 de janeiro tomaram 17 anos. A galera do topo vai tomar quanto? É. E não tem negócio de progressão de regime, não tem negócio de ser meia... Ah, mas você não arrisca. Lá, meu irmão, vai ter a redução de um terço de não sei o que lá, de estudar de não sei o que, mas desse 17, o cara vai pagar tranquilo aí 12, meu irmão. O cara entrando com 30 anos, vai sair com 42, a mulher vai ficar 12 anos fazendo vida íntima. Hein? Vai? Dizem que nem botaram privada, botaram cara de cócara, com buraco no chão, que lá é privada turca, não é isso? A mulher vai ficar indo lá, sem filha do cara. Só mãe aí. E olha lá, né? Depende da mãe, tem mãe ainda que não vai, não é isso ou não? Não tem mãe que deixa não? O quê? Ela vai ficar os 12 anos indo lá e batendo na teca, meu filho é inocente. Agora, se ela souber que eu for culpado, o primeiro a me acabar é ela também. Na cadeia, geralmente vai a mãe, mas onde eu trabalho lá, que é pra buscar o corpo, geralmente vai o pai, viu? Geralmente vai o pai. Se alguém achasse que você tava lá em Camassari, ia mandar sua mãe ou seu pai? Eu mando... É... O quê? Realmente. Onde eu vou lá, eu geralmente mando o pai, ou irmão, né? Irmão é melhor, né? Aí você ia mandar sua mãe pra reconhecer seu irmão? É de lascar. Não, mãe, eu vou e tal, não é isso ou não? É isso, mãe. Não, mãe e tal, não sei o que, é melhor, não é isso ou não? O emocional da gente é mais preparado pra essa situação. Tem uma experiência com ratos, quem tiver alguma dúvida, olha lá, o universo 25, você pega ratas e bota rata pra... Você bota no estresse pra elas terem que entrar em conflito como se fossem macho. Elas nunca mais voltam a se comportar como fêmeas. Elas não entram no cio, se entra, elas não cuidam do filhote. É exatamente o que a gente tá fazendo com nossas mulheres e nossas filhas, botando pra estudar e trabalhar. Qual que você falou em relação às mulheres que trabalham na sua área lá de atuação? Em qualquer área. Qualquer mulher que tenha que fazer uma competição agressiva com o homem, que fique convivendo com o homem, que seja colocada pra se comportar como homem. Se você prefere... Se você prefere que sua filha entre na Ufba do que no reino de Deus, ela vai entrar, não é isso? Sua palavra tem poder sobre seu filho, não é isso ou não? Eu quero que minha filha entre em Harvard. Você pode entrar em Harvard, mas talvez isso custe a entrada dela no reino de Deus, não é isso? Talvez isso custe a continuação da sua raça nesse mundo nos próximos mil anos, né? Porque a maioria dessas moleques vão estudar, ganhar dinheiro. A mulher bota como prioridade da vida dela ganhar dinheiro e estudar. Ela vai ter um monte de filho, vai ser uma... A chance maior que ela consiga ou não ter filho hoje em dia, a maioria das moleques, quanto maior a renda da mulher, quanto maior o nível educacional da mulher, menor a chance. Menos filho tem, menor a chance que tenha um casamento estruturado, não é isso? A mulher admira um cara que tem menos instrução que ela, que ganha menos do que ela. Aí você cria um monte de moleque que tá cheio de dinheiro e alienada. Porque, tipo assim, todos os caras que ela considera homem nem comeriam ela, não é isso? Aí começa esse hot dog pill agora, né? Porque a saída da mulher é comprar um cachorro, né? Você não tem nada de transcendental, não existe religião, não tem Deus, né? O estímulo é só físico, você vai ganhar do cachorro? Você tem mais língua que o cachorro? Você tem osso? Não tem? Tem uma pau do cachorro, não é isso ou não? É isso. Mas voltando, eu acho que esse negócio começou a bombar, porque no livro já tinha lá explicando, já tinha no livro as pessoas, não a gente dizendo, mas a descrição das pessoas que identificavam Bolsonaro em 2020 como o cadela do PT, né? Como o maior traidor e covarde dos 500 anos. As pessoas que liam isso naquela época ficavam revoltadas, vagabundos, devem ser um petista e tal, né? Só que aí com o tempo que foi passando, 7 de setembro, a galera foi caindo na real, né? Ou não, o pessoal bolsonarista tava repetindo o mesmo erro que tem no livro de Samuel, né? Valeu. Aí o pessoal caiu na real. Acho que o pessoal caiu na real, não é não? Aprendeu. Então acharam que a galera tá caindo na real com a salvação individual? E hoje, cada vez mais, com esse real aí, o pessoal tá caindo, tá cada vez vendo a probabilidade de quem colocar tudo nas mãos do político. Se você colocar, se você colocar sua poupança, literal e metaforicamente, na mão do político, ele vai usar, não é isso? Literal e metaforicamente, né? Em benefício dele. Não, vai usar sua poupança. Como é que usa sua bunda, né? Como é que... O quê? Pois é. Eu fui no Vilela lá, eu levei pra ele um presente, uma moeda de aço que comprava um saco de pão em TT7, velho. Uma moeda de um cruzeiro. Uma moeda de aço que comprava um saco de pão seis anos depois, custava 2 milhões, 750 mil moedas daquela de um cruzeiro, né? O cruzeiro real era mil cruzeiros e o real era 2.750 cruzeiros reais, né? Isso foi o que acontecia antes do plano real. O plano real acabou no dia 31 de dezembro do ano passado. Vai voltar a acontecer esse nosso tempo de vida aqui no Brasil. Você fala ano passado, por quê? Em 88, quanto é que foi a inflação? O salário mínimo aumentou 10 vezes, né isso? Em 89 a inflação foi duas vezes, foi mais do que o dobro de 88, né isso? Foi mais de 20 vezes de inflação. Você acha que isso não vai voltar a acontecer no Brasil? Acabou o plano real. O plano real originalmente era a dolarização que acabou em 98 e depois virou o tripé macroeconômico que o último elemento do tripé acabou com o calabouço fiscal aí do Haddad, né isso? Você acha que vai acontecer o quê? Lula ano passado imprimiu mais dinheiro que Bolsonaro no áudio da pandemia, dando bolsa vagabondagem a 80 milhões de pessoas, não é isso? Você recebeu a bolsa vagabondagem? Você recebeu? Os vagabundos não receberam, não é isso? Eu trabalhava não. Até os presidiários receberam, não é isso ou não? Pois é. Aí Bolsonaro dizendo que ia defender o trabalhador, meteu o fumo de leis feministas e deu bolsa vagabondagem até para os caras na cadeia, não é isso? Sim.